Fala pessoal! Beleza então? Depois de virar uma noite editando um carro para vocês, eu decidi liberar hoje, sendo que eu não ia liberar, eu ia liberar antes outros e também eu sou bem programado com questão de vídeo, mas eu vou quebrar o galho hoje, eu estou a fim de postar ele, é um carro que foi começado, se convertido pelo Mark 45, mas ele me passou porque ele cancelou o projeto Zandras, então basicamente quem criou o dono é o Thales, Mark que é um pouco da convenção, depois eu e o resto da convenção e mais as outras coisas aí. Então eu vou estar trazendo aqui o trailer The Walking Dead, então ó, vou mostrar aqui vocês, esse aí é a criança, eu estou bem orgulhoso dele porque ficou bonito, não ficou feio nenhum, e eu pensando que o cartoon ia ficar esquisito, mas não ficou não, até ficou bacana. Bom, o que foi feito? A convenção, lógico, deixei ele adaptado ao game, e a noite também, ele está funcionando certinho, o farol, as luzes, o interior funcionando os... os velocímetros não, os ponta-giros, funcionando certinho, e vocês veem também, outra coisa que funciona, limpador, ok? E outra coisa que eu desci também, uma coisa que me pediram no outro trailer foi o interior. Então nesse eu decidi colocar... Abre... Não. Pessoal da hora, esqueço qual que é. Pera aí. Deixa eu colocar a litinha aqui. Eu só tenho que lembrar qual que é o botão que abre as portas que eu esqueci. Pera aí. Ah, tá certo. Beleza. Então, eu também coloquei, me pediram pra deixar o interior entrável, né? Então eu também fiz isso. Vocês podem ter percebido aí, ó. Bem bacana o carro. Show. Detalhe. Deixa eu colocar a primeira pessoa. Bacana, né? Então. Tá aí. Também coloquei o motor. Não tinha. É... Adicionei peças dando também, né? Eu fiz outra peça. Deixa eu abrir essa aqui. Bacana ali. Acho que não vai ter por causa da parada da porta. Então, basicamente é isso aí. E... Vou estar liberando aí. Pra vocês. Falou então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E... Fui. E... Fui. Tchau, tchau.